Fala galera do canal Rolucassete, o canal pra quem é louco por filmes, saiu a lista do Oscar 2022 e a gente sempre dá aquele check pra saber quais são os melhores filmes e quem serão os premiados deste ano. Destaque pro Ataque dos Cães da Netflix, que vem forte, sendo indicado em várias categorias e alguns filmes foram totalmente esnobados, como Titã, o campeão do Festival de Cães e a hero do grande cineasta Asghar Farhad. Se você gosta do nosso canal e gosta desse conteúdo, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora saber quem somos indicados deste ano. Melhores efeitos visuais, temos aqui 007, Sem Tempo para Morrer, temos Duna do Denis Villanil, Free Guy Assumindo o Controle, Homem-Aranha Sem Volta para Casa, um filme de super-herói que sempre é difícil entrar nas competições, dessa vez está entre melhores efeitos visuais, e Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis. Aqui é onde eu acho que Duna irá levar o seu prêmio, pois Duna vai ser bastante indicado, mas acredito que não vai levar muitos prêmios. Melhor Direção de Arte, temos Duna novamente, temos O Beco do Pesadelo, do Guilhermo Del Toro, Ataque dos Cães, A Tragédia de Macbeth, de Joel Coen, e Amor Sublime Amor, do Spielberg, que sempre espera-se um prêmio para ele. Melhor Filme de Língua Estrangeira, essa categoria eu gosto muito, apesar que não deveria haver essa distinção, mas é muito bom os filmes que temos aqui. Temos A Pior Pessoa do Mundo, temos também o queridinho Drive My Car, que tem grandes chances de vencer, temos Flea, uma animação aqui, A Mão de Deus e A Felicidade das Pequenas Coisas. Drive My Car está muito à frente e acredito que leva o prêmio, apesar de ter dois esnobados aqui que mereciam estar, que é Titã e a Hero, que daí dariam frente ao Drive My Car. Melhor Fotografia, temos O Ataque dos Cães, da Jenny Campion, temos aqui A Tragédia de Macbeth, ótima fotografia, Duna novamente, O Beco do Pesadelo, do Del Toro novamente, e fechando com Spielberg, Amor, Sublime Amor. Agora a melhor canção original do filme King Richards, Be Alive, dos Uruguitas, que é do filme Encanto, Down to Joy, do filme Belfast, que é um filme muito lindo e um filme autobiográfico. No Time to Die, da Billie Eilish, que vai ser o queridinho nessa categoria do 007, Sem Tempo para Morrer. Some How You Do, do Four Good Days. Essa categoria também está pegando fogo, melhor longa metragem de animação, temos o Flea novamente, Raya e o Último Dragão, Luca, Encanto, da Disney, e a Família Miffel e a Revolta das Máquinas. Melhor Maquiagem e Penteado é uma categoria que sempre tem filmes diferentes das outras categorias. Aqui entra Um Príncipe em Nova York 2, Cruella, Duna, que também vai estar nessa, Os Olhos de Tammy Faye e Casa Gucci, que é um filme amado e odiado. Está no Framboesa de Ouro em algumas categorias. Melhor Montagem, essa categoria também é muito válida. E aqui temos Tic Tic Boom, da Netflix. Não Olhe Para Cima, Don't Look Up, também da Netflix. Um filme que fez um estardalhaço, porque mexeu um pouco no lado político da coisa. Duna, com mais uma indicação, King Richard, Criando Campeãs, e o queridinho Ataque dos Cães. Melhor Roteiro Original, temos uma novidade, A Pior Pessoa do Mundo, um filme de língua não inglesa, entrou em Melhor Roteiro Original. Temos o Belfast, Don't Look Up, Não Olhe Para Cima novamente. King Richard, Criando Campeãs. E Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson vem forte, apesar de o queridinho aqui ser Belfast. E agora no roteiro adaptado, temos o Koda, No Ritmo do Coração, que é um filme tranquilo, não é um grande filme, mas tem aqui seu espaço na premiação. Drive My Car, entra também nessa categoria, um filme de língua não inglesa. Duna, do Denis Villanil, novamente, A Filha Perdida, outro filme da Netflix entrando agora. E Ataque dos Cães, que realmente tem grande chance de levar mais essa. Melhor Trilha Sonora, entra aqui Almodovar, Mães Paralelas, entra Encanto da Disney. Ataque dos Cães, novamente, Duna, novamente, e Não Olhe Para Cima. Melhor Mixagem de Som, 007, Sem Tempo Para Matar. Duna, Belfast, Ataque dos Cães e Amor, Sublime Amor, que por ser um musical e também retratar o grande clássico do passado, fazer esse remake, tem grandes chances de levar essa. E agora o figurino. O figurino temos Cruella, temos Cirano, chegando pela primeira vez aqui indicado. Duna, O Beco do Pesadelo e o Amor, Sublime Amor, novamente. E agora os diretores, Kenneth Branagh, com o Belfast, um filme autobiográfico, está indicado. Hisuki Hamaguchi, com o Drive My Car, o filme do Japão, também indicado em melhor direção. Paul Thomas Anderson, o grande diretor, com o Liquorish Pizza. Aqui a diretora para representar essa categoria é Jenny Campbell, com Ataque dos Cães, e é a favorita. E o Spielberg, com o Amor, Sublime Amor. E agora, melhor ator coadjuvante. As interpretações foram legais esse ano. Temos o Claren Rinds, por Belfast. Troy Kutzer, no ritmo do coração. O Koda, ele está muito bem e eu gostaria que ele levasse. Reze Plemons, por Ataque dos Cães, também bem na disputa. J.K. Simmons, por apresentando os Ricardos. E Cody Smith McPhee, também por Ataque dos Cães. Ataque dos Cães, tendo dois atores coadjuvantes indicados. Melhor atriz coadjuvante, começaremos com Jesse Buckley, que fez um papel incrível em A Filha Perdida. Ariana Debusy, por Amor, Sublime Amor. Judy Dent, por Belfast. Está muito bem. Kristen Dust, a queridinha aqui. Estamos falando novamente do Ataque dos Cães. E Algenu Ellis, por King Richard, criando campeãs. Agora a categoria de atuação principal, melhor ator principal. Começando por Javier Bardem, apresentando os Ricardos. Benedict Cumberbatch, Ataque dos Cães. Ele é o favorito nessa indicação. Andrew Garfield, pelo filme do Netflix, Tick, Tick, Boom. Outro musical. Will Smith, também correndo como um dos favoritos. King Richard, criando campeãs. E o Denzel Washington, Nunca pra Trás, em A Tragédia de Macbeth, de Joel Coelho. Melhor atriz principal, temos a Jessica Chanstein, que está muito bem, nos olhos de Tammy Faye. Olivia Coman, por A Filha Perdida. Penelope Cruz, por Madres Paralelas. Nicole Kidman, apresentando os Ricardos. Uma das favoritas. Só não é a real favorita, porque temos Kristen Stewart, fazendo Spencer, que é um filme ótimo, de Pablo Larraim. E pra finalizar, a categoria principal da noite, de melhor filme, temos o Belfast, que vai vir muito bem. Koda, No Ritmo do Coração. Esse é um filme que talvez poderia estar fora dessa lista, mas teve o seu lugar. Não Olhe Para Cima, o representante aí da Netflix, um dos representantes da Netflix. Drive My Car, o filme do Japão, entrou na categoria principal e estarei torcendo por ele. Duna, de Denis Villanilf, não seria diferente, um dos filmes que foi injetado mais grana. E um filme de ficção, aqueles filmes grandes. King Richard, Criando Campeãs. Liquorice Pizza, do PTA, novamente. O Beco do Pesadelo, do Guilherme Del Toro. Ataque dos Cães, o principal candidato, da Jenny Campion. E Amor, Sublime Amor, do Steven Spielberg, que estaria na principal categoria. Então é isso, se você gostou de saber quem foram os indicados desse ano do Oscar, não deixe de participar do nosso canal, se inscrevendo e deixe seu like. Valeu galera, até o próximo vídeo.